Quer saber? Agora então, vocês vão ver o saco Parece só é a Didi que o cara representa a mulherada Estes de sarrinha relacente já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca, elas querem esprega, esprega Vem que vem no esprega, esprega Vem que vem no esprega, esprega Vem que vem no esprega Vem que vem no esprega Vem que vem no esprega Tá ligado que o palidade de tudo é magadá? Tá ligado que o palidade de tudo é magadá? Vem que vem no esprega 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 Oro, roxadu, roxadu Já tá pronta pro avax Elas tão metendo bronca Elas querem espregue Espluga Vem que vêm nos pregues Espluga Vem que vêm nos pregues Espluga 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 Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar Vai tomar, vai tomar Tá ligado que o pole da DJ tudo é maior Tá ligado que o pole da DJ tudo é maior E a qualidade de tudo é magado Uma só, só, só A domínio do que como o pé Uma só, só, só Nós tivermos que como o pé Música 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri